Música Ailone Alves Meus amigos da web, um grande abraço O tema do vídeo de hoje é o seguinte Por que o Apolinho, o Austin Rodrigues, não vai mais na Rádio Tupi? Esse é o tema do nosso vídeo de hoje Mas antes de eu poder falar desse assunto é o seguinte Você saber que com a minha experiência, de 21 anos de experiência como vendedor comercial de rádio comercial, rádio online Eu criei o audiobook Como Conseguir Anunciantes para a sua web rádio Então é o seguinte, eu já ajudei dezenas de proprietários de web rádios e também rádios comerciais Que não tinham patrocinadores a conquistá-los No primeiro comentário fixado abaixo desse vídeo Eu vou deixar o link do audiobook Como Conseguir Anunciantes para a sua web rádio Adquira já e vamos nos encontrar do outro lado, o lado dos vencedores Você meu amigo, minha amiga, que acompanha a Rádio Tupi do Rio de Janeiro Você já deve ter observado que tem muito tempo Já tem muito tempo que o Apolinho, o Austin Rodrigues Não fica mais ao vivo no estúdio da Rádio Tupi do Rio de Janeiro FM E nas transmissões esportivas de jogos Você vê apenas o narrador Você vê apenas o narrador que está narrando o jogo O Apolinho não está lá Onde o Apolinho está? No show do Apolinho, por exemplo Você vê apenas lá o Mr. Bean Você não vê o Apolinho Então por que o Apolinho, o Austin Rodrigues Não aparece mais nas câmeras Esse vídeo que eu estou gravando hoje Estou gravando esse vídeo apenas para poder explicar Sobre isso Então vamos lá O Apolinho Ele tem um estúdio De gravação na sua casa Um estúdio muito bem feito Então atualmente já tem uns dois anos Eu não sei a quantidade certa de tempo Mas eu vou jogar mais ou menos uns dois anos Que ele fica no seu estúdio Lá na sua casa E ele liga para a Rádio Tupi E o operador conecta ele ao vivo Lá da casa dele Ele comanda o show do Apolinho Ele coloca lá o Mr. Bean no ar Ele manda ali os outros repórteres Entrarem no ar Da sua casa No seu estúdio Está certo? Isso não é uma novidade tão grande Para quem acompanha a rádio Gosta de rádio A Rádio Bandeirantes 820 de Goiânia Para você ter uma ideia Tem o comentarista Gerlieser Paulo Que fica também na sua casa Eu vi falar que ele tem Parece que é um sítio Que ele é criador de frango Ele fica lá no seu sítio De lá Ele participa Ao vivo Ele não vai no estúdio da rádio Bandeirantes de Goiânia Então isso aí Não é nenhuma novidade Falar assim O cara não vai na rádio Ele fica de lá O rádio Hoje em dia Com essa tecnologia Com internet De alta velocidade Não é necessário mais O comunicador Sair da sua casa E ir até o estúdio Se ele quiser ir Tudo bem Mas se o cara não quiser ir Que é o caso do Apolinho O Apolinho esteve doente Fazendo um tratamento delicado E já tem tempo Que ele prefere fazer dessa maneira Não ir nas transmissões esportivas De repente ele vai na transmissão Que vai acabar Meia noite Meia noite e pouco Ele fica na sua casa No conforto da sua casa Para a sua comodidade Quando o locutor esportivo Chama ele Ele fala no microfone lá Igual se ele estivesse no estúdio Pouca gente sabe disso Mas o Apolinho Tem muito tempo Que não vai na rádio Tupi Ele fica apenas Na sua casa Num estúdio Muito bem montado Na sua casa Onde ele participa Ao vivo Tanto do show do Apolinho Como das transmissões esportivas Então esse foi o tema Desse vídeo Eu gosto muito De falar de rádio O rádio está na minha veia No meu sangue Então eu falo muito de rádio Nesse canal Se você gostou Deixe o seu like positivo Comente Compartilhe Espalhe esse vídeo Pelas redes sociais E inscreva-se aqui No meu canal do Youtube Inscreva-se já E Recomende o meu canal Para o seu vizinho Para o seu amigo Vamos ajudar Esse canal a crescer Tá certo? Porque nesse canal Eu só gravo vídeos Que agregam Valores As vidas das pessoas Obrigado E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo